Fala galera, crescendo por sempre o dia, queria trazer esse mega marqueteiro que também deixou um império chamado Léo Burnet, um cara que se tornou um dos maiores publicitários do mundo hoje é uma das maiores agências do mundo de publicidade, fatura bilhões, espalhada no mundo inteiro ele colocou emoção no marketing, emoção na publicidade, ele levou conceito para as propagandas e fez uma diferença absurda, né? e ele coloca a seguinte frase, o homem do conhecimento ele vive do agir e não do pensar em agir que é o que a gente sempre fala que a execução é a ação, a ação ela fala mais alto do que qualquer outra coisa então vamos para a ação, aprenda tudo, absorve tudo e haja, vai para cima tamo junto, compartilha, curte, vamos para cima